Segundo a Secretaria da Saúde, as doses da vacina bivalente contra a Covid-19 estão disponíveis para todos os grupos prioritários. Podem receber a dose os abrigados e trabalhadores de instituições de longa permanência, pessoas com 60 anos ou mais, pacientes imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade. A aplicação acontece na Unidade Básica de Saúde do bairro Floresta, na Estratégia de Saúde da família Carlos Altrader Filho, na Várzea Grande e nas UBSs do Centro e do CAIC.